Falando sobre a vacinação contra a Covid-19, Três Lagos recebeu ontem, gente, mais de 3.900 doses de vacina contra a Covid. A novidade, principalmente para quem está aguardando a segunda dose da AstraZeneca, que está atrasada, é que o governo do estado autorizou a aplicação da segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente, trazendo mais detalhes. O aviso está colado na porta da sala de vacinação. A vacina AstraZeneca está em falta no país todo há duas semanas. Quem busca pela segunda dose nos postinhos de saúde de Três Lagoas perde viagem. Esse mês de setembro, agora faz três meses que eu tomei. Aí veio em busca da segunda dose? Sim, ainda não chegou ainda. E estamos aguardando, né, ansiosamente. O que eles te disseram? Que ainda não chegaram, não chegou. E eles te orientam a fazer o quê? A guardar. Não tem o que ser feito? Não tem o que ser feito. Aí eu fico assim, né, metade imune, metade não. O mesmo ocorreu com o seu Olair, que inclusive já contraiu a Covid. Ele, que é motorista e aproveitou o dia de folga para ser imunizado, mas voltou para casa sem a vacina no braço. E está em falta, não está tendo. Entendeu? Eu já precisava tomar a segunda dose. Que dia que o senhor tomou a primeira? A primeira dose eu tomei e está aqui, dia 25 de 6 de 2021. Já deu aí o prazo que eles falam para tomar a segunda dose. O senhor veio e não tem? Não tem. Está em falta. Vou me falar ali. Sem data, sem previsão. A falta da AstraZeneca em todo o país tem comprometido principalmente a imunização da segunda dose de quem recebeu a primeira no mês de junho. O estado vizinho, São Paulo, está desde segunda-feira aplicando a vacina da Pfizer nesse público. Por aqui, o secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul previa também utilizar essa estratégia no estado. Mas somente ontem foi que a intercambialidade das vacinas foi autorizada. Ou seja, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca ou da Coronavac poderá receber a segunda dose com a vacina da Pfizer, desde que respeitados os prazos definidos entre as aplicações. Com a chegada de mais de 87 mil doses da Pfizer ao estado, Três Lagoas recebeu 3.915 doses do imunizante. Agora, quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até o dia 1º de julho pode receber a segunda dose da vacina da Pfizer. Além disso, este imunizante também está sendo ministrado nos adolescentes e nos idosos que podem receber a terceira dose. A mudança passa a valer a partir de hoje, já que a resolução foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Quem tomou a AstraZeneca, vacina AstraZeneca, já estamos vencendo o aprazamento. Tem muitos municípios que já venceram o aprazamento. Nós vamos também, o Ministério já recomendou, que pode ser feito, a gente fazer a segunda dose com vacina da Pfizer. Outra vacina. E aí a gente completa o ciclo vacinal.